Eu curto duas rodas, e você? Bom gente, eu sou o Sérgio do canal Curto Duas Rodas Espero que esteja tudo bem contigo Porque comigo está tudo bem E aí está pensando em comprar uma moto? E agora? Sua primeira moto? E agora? O que eu encaro? Uma 160, uma 150 Ou parto logo para uma 250 cilindradas? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre isso Tem muita gente que tem pensamento errado Em relação a esse tipo de moto aqui Uma 250 cilindradas Tem muita gente que pensa Que essas motos 250 cilindradas Andam o dobro de uma 125 Pelo menos era isso que eu pensava Antes de andar de moto, né? De entrar nesse mundo aqui Bom, esse vídeo é especialmente para você, gente Você que é Que é Para você que está entrando Nesse mundo das duas rodas E muita gente quer essas motos bonitas, né? A Fraser A Twister A Next E muita gente quer essas motos bonitas Mas tem medo Pensa que ela corre demais Pensa que tem uma potência Que ele não vai conseguir segurar, controlar Aqui, ó O acelerador E não é nada disso não, gente Aqui, ó A gente A gente tem que imaginar o seguinte Que essa moto A diferença maior Ela tem De uma 125 É o torque O torque dela é maior Realmente é maior Mas não é uma coisa absurda Não é uma coisa Que você fale Poxa Que moto perigosa Se eu acelerar aqui Qualquer descuido aqui Eu vou Eu vou Cair Não, gente Não é assim, não Ó, gente Como é diferente Só muda de assunto um pouquinho aqui Como é diferente aqui, ó Essa parte aqui Eu nunca filmei pra vocês Tá bom Aqui eu tô no Parque Laguna Mas ainda é bom dar certo, ó Aqui é Parque Laguna Dizem que mora aqui Muita polícia aqui Nesse Nesse trechinho aqui, ó É Parque Laguna Mas vamos voltar aqui Ah, só um aviso também Se você tá sentindo Um som diferente É porque estou gravando Com a Andoé N100 Beleza? Deixa eu fechar o capacete Então, gente Não vá pensando Que uma 150 A potência É muito maior, não Você vai sentir diferença Numa subida Numa ultrapassagem Você vai jogar a quarta Você vai ter mais potência Vamos supor que você tá Ali numa reta E tá a 110 km por hora Essa moto Ela consegue segurar Muito mais a velocidade Do que uma 150 Velocidade final, Sérgio O que é que você fala? Gente, a velocidade final Dessas motos Aqui tem um campo, então A velocidade final Dessas motos Não é muito diferente Da velocidade final De uma 160 Ela tem uma média De no máximo 10 km aí De diferença De Final Foi no final de moto Minha moto 150 160 Ela Bem amaciadinha Não tô falando mexida Mas ela é bem amaciadinha O cara que sabe Toca ela Ela dá 140 Quase Tá? Ela vai dar quase isso aí 140 Essa daqui No máximo Dá 153 No máximo Máximo dela Sem ser mexida Tô falando o original Essa daqui mesmo Eu nunca Eu nunca 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 consegui Passar mais Do que 144 Que vemos Por ela Nessa moto aqui Mas tem gente Que já Que já chega A A 153 Eu nunca consegui Mas tem muita gente Que chega Mas é o seguinte Aquela Factor Você lembra daquela Factor Que eu tinha? Quem é mais velho No canal E ainda lembra Que eu viajei com ela Olha o profissional Olha como é diferente Motorista de ônibus Lembra aquela Factor Que eu tinha? Ela dava também Essa velocidade aí Entendeu? Dava 140 Ela dava Você pode ver O vídeo aí Do Do Emanuel Motovlog Ele quando tinha A Factor dele Ele mexia um pouquinho Colocava um escapamento Um filtro Diferente Tirava o filtro Ela ainda conseguia Andar mais Do que Do que a Lander Que ele tem hoje Pelo menos isso Mostrado no painel O real Eu já não sei Mas mostrado no painel A Factor Que ele tinha Anda mais do que Essa Lander Que é a 250 E qual é a diferença? A diferença Disse tudo É a força Deixa eu entrar aqui Na verdade eu falei Errado ali atrás Aqui é o Parque Laguna Já leia o Jardim Três Marias Ou é vice-versa Alguma coisa assim Estou meio perdido O Emmanuel Ele conseguiu desenvolver Uma velocidade mais alta Na Factor Que é 150 cilindrada Do que na Na 250 Que ele tem hoje Só que é o seguinte Gente A A moto que ele tem Hoje 250 Ele tem muito mais força Ele tem muito mais arrancada Se ele colocar um garupa Ele não vai sentir tanto E numa 150 Já sente Você vai pegar uma Uma subida Você vai sofrer um pouquinho Pra subir Ela sobe Mas vai sofrer um pouquinho Deu pra entender? Então Você que está pensando Em comprar uma 250 Não se preocupe Você pode comprar Essas motos aqui É muito simples De andar É maneirinha Não é pesada Ela pesa mais Do que uma 150 Mas não é tão mais pesada assim Eu acho que está dando Pra entender, né? Com certeza Ela tem um peso a mais Mas ela não é tão Tão pesada assim Que a ponto de você Não conseguir controlar ela Ela só vai andar Se você não tiver Controle na mão Mas se você acelerar De um jeito normal De andar Ela ainda vai andar Igual a 150 Se você quiser, é claro Então você que Olha aqui Essa subida aqui É que a câmera não pega Mas essa subida É bem ínglime Essa daqui Só que a câmera Não pega direito Ele não capta Direitinho Aqui Uma 150 Se ela não vir Embalada pra subir Ela sofre um pouco Essa daqui Já não Essa daqui Sobe com o motorzinho Mais suave Tranquilo É como aquele carro ali Tá vendo aquele Uno? Ele deve ser 1.0 Aquele que está na frente ali Ele deve ser 1.0 Ele sofre muito mais Do que o Honda Fit aqui Deve ser 1.4 1.6 Sei lá Mas ele sofre bem mais Esse aí Que eu estava falando Dá pra ver Que pra subir Eles gola muito mais O motor Do que o carro Que estava ali atrás Do Honda Fit Então Eu recomendo sim Você começar Com a 250 Recomendo 250 Não é exagero De força Não é Não tem Não tem velocidade final Que a pessoa pensa Tem muita gente Deixa eu passar aquele rapidinho Tem muita gente Que pensa Que essas motos Correm pra caramba Não gente Essas motos Não correm tanto assim não Ela anda um pouquinho Melhor do que 1.160 Pode acreditar No que eu estou falando Beleza? Se você quer comprar Tem dinheiro Para comprar Começar No mundo das duas rodas Com uma 250 E eu não estou falando De twister não Estou falando em geral Olha também Quando você for comprar Uma moto 250 O tamanho dela O estilo dela Isso influencia muito Na sua pilotagem Também Eu prefiro motos Assim Naked A minha preferência É nesse tipo De formato De moto Porque A pilotagem Você fica muito Mais ereto Na moto Suas costas Não doem tanto Do que moto Esportiva Eu não Eu não nasci Para ter moto Esportiva Não Eu acho bonito Para caramba A moto esportiva Mas eu acho Que não é para mim Eu acho Que não é para o meu perfil E nem para viajar Eu acho Que deve cansar Muito mais Uma moto esportiva Do que uma moto Assim Beleza? Então é isso aí Se quiser Se você tem dinheiro Se quiser Pode comprar Sua moto Como a primeira moto 250 cilindradas Para entrar No mundo das duas rodas Porque tem muita gente Que entra tarde No mundo das duas rodas Eu entrei com 28 anos A minha primeira moto Quando eu comprei Eu tinha 28 27 28 anos Alguma coisa assim Mas eu não era novinho não Eu não tinha 18 anos Eu não tinha Eu não tinha experiência Com motos não Minha primeira moto Então foi com 28 anos Tem gente que entra Bem mais novo Tem gente que começa A andar de moto Bem novinho Eu não entrei muito novo não Porque eu nunca tive dinheiro Assim para Para conseguir comprar a moto Então minha primeira oportunidade Que eu tive De comprar a moto Eu já tinha 28 anos Mas tem gente Que entra Anda bem mais tarde Que eu Tem gente que Começa mais novo No mundo das duas rodas Mas também tem gente Que entra muito mais tarde Do que eu Então galera É isso aí Grande abraço A todos Fiquem todos Com Deus E tchau Tchau gente Grande abraço E fiquem todos Com Deus Fui Tchau